Música 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 O que é que ele fez lá mais agora? Nada especial, é? Não se lembra de curvar aqui a puta. Está com a trabalhar, puta que pariu, meu foda-se. Está com a mulher. E aqui chega, a filha daqui. E aqui está com a minha casa. O que é que ele fez? Que bonita, cara. Foda-se. 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 Foda-se.